Eu sou do tempo que só tinha carta Eu sou do tempo que falava valia mais do que qualquer contrato Investia cartório pra homem do mar Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém ama mais como antigamente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de amar a minha rede na casa de alguém Sem se preocupar que alguém empobre a gente O mundo era feliz e hoje está doente Eu sinto falta de amar a minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Vou voltar pro interior, capital nunca mais E agora pra cantar comigo vou chamar ele O vaqueiro bom no forró Eu sou do tempo que só tinha carta Que não tinha mil Que as lembranças eram um retrato na parede Que a água de caciba é quem matava sempre Eu sou do tempo que falava valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mato Um aperto de mão selava o nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de amar a minha rede na casa de alpendre Sem se preocupar que alguém empobre a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede e ter minha paz O povo vive em guerra, amor não existe mais Eu vou voltar pro interior, capital nunca mais Obrigado seu vaqueiro, pela participação Valeu meu amigo cachorrão Você é o irmão, tamo junto meu amigo Cachorrão do velho Cabaré no interior Cabaré no interior É diferenciado Não tem cama e nem motel É no meio do mato Cabaré no interior Não tem frescura não É debaixo das mojas Pensando que é colchão O sucesso nosso, hein Esse é o meu agito, o Rosê E esse é nosso, hein Chegou o fim de semana Vou pro meu interior Eu vou com meus amigos Bebendo o bar de vovô Lá tem um paredão Mas bota pra torar Ao som do pacadão As novinha vão rebolar Chegou o fim de semana Vou pro meu interior Eu vou com meus amigos Bebendo o bar de vovô Lá tem um paredão Mas bota pra torar Ao som do pacadão As novinha vão rebolar Depois de tudo beba Nós vamos lá pro motel É debaixo das moitas Onde só tem cascavel Depois de tudo beba Nós vamos lá pro motel É debaixo das moitas Onde só tem cascavel O cabalé no interior É diferenciado Não tem cama e nem motel É no meio do mato O cabalé no interior Não tem frescura não É debaixo das moitas Pensando que é colchão O cabalé no interior É diferenciado Não tem cama e nem motel É no meio do mato O cabalé no interior Não tem frescura não É debaixo das moitas Pensando que é colchão E pra cantar comigo eu chamo ele, Caracho Ramonega, o pivô do Brasil Deixa comigo meu amigo Gilvan Cantor, tu agindo com você Chegou o fim de semana, vou pro interior Beber com meus amigos lá no bar de vovô Lá tem o paredão, não importa pra adorar Ao som do pangadão as novinhas vão balançar Chegou o fim de semana, vou pro interior Beber com meus amigos lá no bar de vovô Lá tem o paredão, não importa pra adorar Ao som do pangadão as novinhas vão balançar Depois de tudo bebo a gente vai lá pro motel Debaixo da moita onde só tem cascavel Cabaré do interior é diferenciado Não tem cama nem motel, é no meio do mar Cabaré do interior não tem frescura não É debaixo da moita pensando que é colchão Cabaré do interior é diferenciado Não tem cama nem motel, é no meio do mar Cabaré do interior não tem frescura não É debaixo da moita pensando que é colchão Cabaré do interior não tem frescura 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 não tem Sucesso internacional, Jordi Sucesso mesmo, cachorro Solo, baile, vima, jone Solo, baile, vima, jone Solo, baile, vima, jone Solo, baile, vim, heróis Já com o meu, baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Agora eu chamo ele Chega pra cá, mimi, cachorro Deixa comigo, Juliana Sucesso, cachorro E solo, baile, vima, jone E solo, baile, vima, jone E solo, baile, vim, heróis E já com o meu, baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Valeu, Juliana Joveu, papá Olha o sucesso do cachorrão do brega aí A pegada do agente A pegada do agente forrozei Simbom Eu vinha na BR E os patos atravessou Não deu pra desviar Matei os patos de vovô Coracoa, 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 coracoa Mas o negócio é de lascar No outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô Era de estimação No outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô Era de estimação Coracoa, 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 coracoa Vai E o negócio é de lascar Coracoa, 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 coracoa Mas o negócio é de lascar Coracoa, 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 coracoa Oi E o negócio é de lascar Coracoa, 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 coracoa E o negócio é de lascar E pra cantar comigo, eu chamo ele Meu parceiro pra churrar Chega, deixa comigo, Chuvan cantou Eu vinha na BR, o pato atravessou Não deu pra dizer, já matei os patos de vovô Eu vinha na BR, os patos atravessou Não deu pra dizer, já matei os patos de vovô Quara, 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 quara Mas o negócio foi de lascar No outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô, era de estimação No outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô, era de estimação Mais um negócio foi de lascar 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 Isso é agito porrozeiro e cachorro do era para o Brasil Mais um negócio foi de lascar Mais um negócio foi de lascar Eu caí aqui no seu bar Por favor, me dei de no chão Sou um profissional favorinho De carteira na mão Eu sou um profissional favorinho E de carteira na mão E eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração E eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu venho E vou roubar O seu coração E toque, 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 DJ Toque, quer sair, não tá com nada Mano, divulga só Só que pra nós Só que pra mim Só que pra mim Um é lamar E toque, toque, DJ Toque, quer sair, não tá com nada Só que pra nós Só que pra mim Um é lamar Um é lamar Um. Um. Um.